Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A escola de samba Apito de Ouro escolhe na noite dessa sexta-feira, 4 de setembro, a partir das nove e meia da noite, o samba Enredo e as Rainhas Adulto e Infantil para o Carnaval 2016. Logo após, haverá uma roda de pagode de mesa com músicos locais. Com entrada gratuita, a direção da escola convida toda a comunidade a participar do evento. Música Música